Meu parceiro do TudoLogo E dizer nesta canção No mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Seu beijo me dá prazer Vem cantar com a gente, vem! Me faz um capo, né? Assim, revela os seus segredos Se entregue sem pensar E recobrir de beijos É, no fundo, meu desejo É poder ser seu novo amor Seu novo amor Eu quero te abraçar Te amar, te seduzir E a gente se embalar Querer te possuir O meu desejo É poder ser seu novo amor Só depois Que tudo terminou Que tudo terminou O que estava tão perto E eu feito o todo Nem percebi Vem! Vem! Eu sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos Um sinal Um sinal Um sinal Um sinal Só depois Eu posso garantir É Que o nosso caso Ia ser fatal Fatal Eu posso garantir Eu posso garantir E o chefe É o que eu fiz Ou seja, eu posso garantir Eu posso garantir Uma dyma E eu posso garantir E eu posso garantir A CIDADE NO BRASIL